Oi meus amores, minhas meninas e meus meninos, hoje eu tô com as peitolas lá do lado de fora porque eu tô sentindo muito calor, gente. Rio de Janeiro já choveu, horrores ontem, tá assim, o tempo nublado, mas eu como sou uma pessoa muito calorenta, então já tô assim, peitinho, tá? Não tem que ir com coisinha não, tá? Não fica olhando pra meu corpo não, tá meus amores? Mas esse vídeo rapidinho é pra falar o que pra vocês? Pra mostrar pra vocês que eu, né, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa que transparente. Eu tô lendo algumas coisas aqui na minha página e lá no YouTube, de pessoas que estão supostamente desconfiando da vaquinha virtual que aliás eu criei uma outra, tá gente? Tá aí pra vocês procurarem, tá? Tem a vaquinha virtual agora que é o outro site, que eu não sei nem como é que funciona, só sei que eu fiz aí quem quiser fazer essa contribuição, tá? Mas o número da conta também da minha conta pessoal que eu fiz pra poder arrecadar esse donativo de vocês, tá aí, mas eu quero esclarecer o seguinte, gente eu sou isso aqui, não tenho, se alguém quiser ter contato comigo meu telefone tá lá na minha página, Alex Zotan sincero, sabe? Eu não tenho que, por que alguém achar que eu sou igual a várias outras pessoas? Eu sempre vou pensar o seguinte, quem desconfia da minha honestidade ou do meu caráter, né? Que acha que eu vou pegar o dinheiro e vou pra Paris, ou então gastar tudo com comida japonesa, eu acho que esse tipo de pessoa quando tem esse pensamento assim, que a outra pessoa não presta eu acho que a pessoa já sabe que é ela que não presta e já quer transferir essa coisa para o outro então eu vou sempre falar, como já deve da outra vez também que eu fiz uma campanha para um outro rapaz que precisou, enfim e vocês me ajudaram e muita gente também desconfiou achando que o cara ia fazer isso, que ia fazer aquilo que ia pegar o dinheiro e subir no mundo e tudo mais eu sempre vou dar o meu parecer do seguinte, gente eu acredito no ser humano ainda por pior que as pessoas pareçam por pior que as coisas aconteçam e que as pessoas fazem por aí o errado, né? De querer se dar bem as custas dos outros eu não sou assim e até às vezes eu me ferro por acreditar demais nas pessoas dizem até que isso é coisa de Obaloaê mesmo que o povo de Omolua acredita em todo mundo mas da mesma forma que eu acredito na hora também que eu desacreditar meu filho, não tem não tem mel, não tem nada que vai fazer eu mudar de ideia então eu quero esclarecer para vocês que tudo que eu estou fazendo que o dinheiro que eu estou recebendo de vocês desses donativos estou colocando na página o extrato da conta do que foi gasto do que está sendo feito coloquei agora, postei há pouco fotos lá na minha página das coisinhas que eu já consegui comprar que foram ferramentas, abusos tem uma lista, gente quando você pensa que vai tomar obrigação quando você, o Pai de Santos te dá a lista com 500, 500 milhões de papéis frente e verso você já fica querendo já virar evangélico que parece que vai ser mais em conta mas assim eu estou conseguindo graças ao bom Deus receber, ganhando muita coisa das pessoas já estou ganhando roupa do meu orixá que vai ser vai ser, não tenho certeza que vai ser belíssima estou ganhando roupa para poder ir para a sala para depois o meu orixá receber né, vir, tarará já vou ganhar de presente um xaxará de uma pessoa que me encontrou lá no Mercador de Madureira e que ficou extremamente lá se batendo todo de nervoso por emoção de encontrar comigo que aliás, gente eu fico mais emocionado ainda de quando eu cheguei lá no Mercador de Madureira e as pessoas vinham falar comigo e eu vi a emoção e o brilho nos olhos dessas pessoas por estarem me encontrando então eu não tenho como querer ser uma pessoa safada fazer descompreendida tomar 4, 5 tapas na minha cara de querer sacanear ou mostrar que eu sou uma pessoa e no final eu não sei eu sou isso aqui as pessoas que me encontram comigo na rua eu não faço média não, gente de ficar oi querida eu não sou assim então se alguém acha ou desconfia de mim que acha que eu não estou fazendo nada disso que eu estou juntando dinheiro para ir para Nova York eu só tenho para dizer para essas pessoas que não tem, sabe ou acreditar no outro ser humano desculpa para vocês mas eu acredito nas pessoas e eu espero que as pessoas acreditem em mim eu estou aqui minha cara está aqui então se eu tivesse vergonha como eu vou ficar falando em outro vídeo se eu tivesse vergonha de alguma coisa eu não meteria minha cara como eu sempre fiz esses últimos 3 anos na minha página e mais agora que eu estou conhecido sabe eu fui na caminhada em Caxias do que de Caxias sabe as pessoas vêm falar comigo pessoas olha graduadermas vêm me elogiar dizer que eu estou no caminho certo então eu não posso ter outra forma de agradecer se não mostrar tudo que eu estou fazendo e vai ter sim vai ter fotos vão ter vídeos desourou que eu não porque eu não sou louca não sou perturbada mas na minha saída vai ter porque vocês vão estar participando tudo junto comigo e as pessoas que estão fazendo as suas contribuições suas doações para mim eu só tenho que agradecer de coração mesmo gente alguns estão colocando uma quantia pequena mas essas para mim são maravilhosas também porque eu sei que cada um tem o seu viver tem pessoas que gente ano que vem vai ser ano de um monte de pai de santo cada vez que eu estou coisando estou vendo que um monte de gente vai tomar obrigação de 7 anos então prepara aí vocês meus amores porque vai ter pai de santo saindo pelo ladrão pelo ladrão do bom sentido tá gente que vai ter muito pai de santo muita gente tomando obrigação de 7 anos vai ter muito pai de santo muita mãe de santo enfim mas eu peço ajuda continuo pedindo ajuda para vocês disponibilizando a minha conta da caixa econômica essa vaquinha virtual que já está rolando por aí vocês quiserem me ajudar gente olha o que eu falo 28 mil seguidores 28 mil e mais uns tantos se vocês me dessem um real um real eu já daria minha obrigação total satisfatória com tudo que tem direito e mais um pouco ainda sobraria com certeza para poder fazer ajuda para as pessoas e ah quem acha que eu não vou fazer isso pode ter certeza absoluta todo dinheiro que sobrar depois da minha obrigação eu vou reverter de alguma forma eu vou poder dar como ajuda para outras pessoas que estão querendo tomar suas obrigações ou fazer cesta básica para poder dar para quem realmente necessita aqui do entorno da minha casa de Itaguaí enfim porque já que eu ganhei eu também tenho que dar então é isso sabe eu não tenho que esconder nada de ninguém gente eu desculpo até o vídeo longo e tal mas eu sou assim eu não sei ser de outra forma eu não sei mostrar uma coisa sem eu não ser aquilo tá então quem me conhece quem me encontra pode chegar perto de mim pode perguntar pode questionar pode fazer o que quiser porque eu vou estar ali sempre para poder prestar né mostrar o que eu estou fazendo tá bom beijo meus amores obrigado 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 de dia nublado mas eu acho para a Itola gritando beijo 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 fui